O Lula deu uma declaração na semana passada, ele voltou a trabalhar presencialmente no Palácio do Planalto, recebeu um grupo de jornalistas e deu uma clara demonstração de quais são as preocupações políticas do governo hoje e disse que não tem porquê o Brasil, que vai ser muito difícil e que não tem porquê ter uma meta fiscal de déficit zero, contrariando um pouco o que pregava o ministro e prega ainda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Como é que isso foi visto aí na Europa? Acho que você esteve conversando com gente do mercado financeiro, com investidores. Que recado foi esse do Lula? Que mensagem ele acabou passando para o mundo? Foi péssimo, principalmente para o Brasil, porque você tem uma situação fiscal já fragilizada, ainda há pessoas que, de alguma maneira, agentes do mercado que tinham uma, vamos dizer assim, uma crença na intenção, na vontade política do governo de atingir, pelo menos tentar atingir uma meta, crescedores, agentes, viram até com uma certa... Apesar de estarem escaldados e não terem muito otimismo em relação à questão fiscal brasileira, ficaram um pouco perplexos, sim, porque é um tiro no pé. Você viu os mercados na sexta-feira, houve um alto do dólar, o índice Bovespa caiu, e você tem uma situação de tamanha complexidade no cenário externo, de tamanha delicadeza e imprevisibilidade, que você não pode dar razão para o azar para aumentar localmente a sua vulnerabilidade diante do mercado externo.